O Cruzeiro deseja negociar o lateral direito, Ora e Ruela, para dar uma oxigenada em suas contas, que estão estranguladas pela crise financeira do clube. Depois de não haver acordo com o Grêmio, o colombiano pode parar no Atlético Mineiro. O jogador de 25 anos interessa ao maior rival da Raposa, que pode liberar o ala nos próximos dias. De acordo com informações preliminares, os valores oferecidos pelo alvinegro mineiro superam a oferta gremista, o que motivou a reviravolta em um acordo que já estava alinhado entre Raposa e o Tricolor Gaúcho, no valor de 2,85 milhões de reais, divididos em parcelas. Ora e Ruela tem 50% dos seus direitos econômicos veiculados ao Cruzeiro. Metade do passe do jogador foi comprado pelo Clube Celeste no começo do ano passado por 1,5 milhões de dólares, pouco mais de 6 milhões de reais na cotação da época. Em contrato de empréstimo com o Grêmio, que terminou em 31 de dezembro passado, essa mesma fatia estava fixada em 22,78 milhões de reais na conversão atual das moedas. O Atlético Mineiro deve oferecer algo próximo de 20 milhões de reais para ficar com a parte do jogador, que pertence ao Cruzeiro. O pagamento poderia ser realizado de forma direta, sem parcelamento, o que interessa ao Clube Celeste. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto